Gente, vim aqui, mais perto de vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer o vereador Jair Itamura e o vereador Eduardo Tominaba, aqui presentes. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Eles ficam animados. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho da estrutura do Shindaiko. Enquanto eles se aprontam para a nossa última música, gostaria de falar um pouquinho da estrutura. O Shindaiko, como vocês viram, possui cerca de 50 tocadores, tá? Mas o grupo em si tem mais de 120. Mas quem são eles? Gente, dá uma olhada lá atrás. Essas pessoas com o Shindaiko, eles mesmos, eles são nossos pais. Literalmente, eles são nossos pais, parentes. E trabalham diariamente, tanto em casa, tanto no Shindaiko, seja na confecção de bases, limpando taiko, coordenação, shows, tudo isso daqui foi por causa deles. E eu gostaria de pedir para vocês, e também a todos os pais aqui presentes, e família presentes, que vocês não medem esforços para que nossos sonhos se realizem. Como, por exemplo, eu estar aqui falando com uma profeia tão maravilhosa. Então, muito obrigado. Aplausos Aplausos E aí, mano, vou pedir para vocês, que vocês acendam um pouco a luz, aqui da plateia, isso, exato. Para que nossos tocadores possam ver vocês. Certo? Como última música, vou pedir um último gás de vocês. Acompanhem na palma, podem fazer barulho, podem fazer o que vocês quiserem aqui agora. Certo? Filma! Eu estou falando sério, pode filmar. Filma. Hora que for postar, não esquece da gente lá. Shindaiko, lá no Facebook, Shindaiko Londrina. Beleza? Combinado? 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 Posso contar com vocês? Combinado! Então, preparados, pessoal, com vocês, a nossa última música do Shindaiko, nosso. Muito obrigado! Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.